Música Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem com você? Olha, toda vez que chove, os problemas se repetem. Trânsito engarrafado, moradores de áreas de risco apavorados, em algumas regiões houve até deslizamentos de terra. Pois é, de acordo com a Defesa Civil, foram cinco até agora. Uma casa foi soterrada e quatro correm risco de desabar. As alagações são inevitáveis. No conjunto Nova República, zona sul da cidade, o Igarapé virou uma grande lixeira. Isopor, geladeira, garrafas pet e todo tipo de entulho impediram a passagem da água, que acabou cobrindo a ponte. Os moradores ficaram ilhados. Logo cedo, o pessoal da CEMUSP fazia limpeza para tentar liberar a área. Gostaria de fazer um apelo a vocês, todos vocês amazonenses. Por favor, não jogue lixo e tal nos Igarapés. Vocês estão vendo essa situação, olha. Muito lixo e quando a gente está fazendo limpeza nos Igarapés, as pessoas continuam jogando ainda. Dona Regina trabalha na região e teme que a ponte que dá acesso ao bairro volte a cair. Sempre que chove, né, alaga. E algumas vezes, de uma vez, já até riou mesmo esse barro. O Igarapim também ficou alagado. Quem tentava sair de casa teve que enfrentar a água que chegou a bater nos joelhos. Crianças ignoravam o perigo e brincavam na água suja. Um risco à saúde. Esta mulher diz que no início da manhã este ônibus ficou no prego e foi preciso improvisar para deixar o veículo. O vizinho botou uma escada, aí retiraram as crianças e resolveram o problema. E segundo a Defesa Civil, apesar dos transtornos causados pela chuva, nenhuma pessoa ficou desabrigada. E a Defesa Civil orienta que as pessoas só saiam de casa se realmente for necessário. Qualquer ocorrência deve ser informada pelo telefone 199-199. E atenção, quem vai pegar a estrada neste feriado de carnaval, a Defesa Civil também informou que no quilômetro 80 da BR-174, a pista cedeu, está interditada e o congestionamento na rodovia já está no quilômetro 25. Portanto, atenção. Bom, e segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, nos últimos 28 dias choveu quase o dobro do previsto para a região, 500 milímetros. Só para você ter uma ideia, a previsão era de 289,5 milímetros. E deve vir mais chuva para os meses de março e abril. Isso por causa do fenômeno Laninha, que altera todo o clima das regiões norte e nordeste do país. E por causa da cheia do Rio Negro, a partir de hoje, a rota das balsas do Porto São Raimundo vai mudar. Quem precisa fazer a travessia de Manaus e Iranduba, agora vai desembarcar no Cacau-Pireira. O nível do Rio Negro atingiu mais de 23 metros. Por causa disso, as balsas vão ser direcionadas a partir dessa quinta-feira para o distrito do Cacau-Pireira, que fica a 40 minutos do Porto do São Raimundo. Novas rampas foram instaladas, mas segundo a Sociedade de Navegação Portos e Hidrovias, outras cinco estão sendo recuperadas e oito balsas estão operando. Do outro lado, também está tudo preparado para a mudança. O Cacau-Pireira já se prepara, ele se prepara um mês antes para receber. Lá já existe posto médico, posto policial, uma feira municipal consolidada. Há todo um aspecto que faz com que o viajante tenha mais comodidade nesse feriado. Alguns usuários acreditam que a alteração vai agilizar a travessia. Essa mudança é importante, porque o tempo vai diminuir. Enquanto outros dizem que só a mudança de rota não ajuda a melhorar o serviço. Mas o problema não está bem aí, o problema está nos motores dessas balsas que estão escateadas. Esta provavelmente é a última vez em que a mudança na rota das balsas aconteça. Isso porque o nível do Rio Negro deve voltar ao normal no mês de setembro. Época prevista para a entrega da ponte Manaus-Iranduba. Tomara que a ponte seja logo entregue, né? E a Prefeitura de Manaus assinou hoje um convênio para o plantio e a manutenção de árvores na cidade. O contrato prevê a revitalização das árvores nos canteiros centrais e passeios públicos, irrigações e reconstruções do pavimento, do piso e dos meios-fios. A previsão, Regiane, é de que 10 mil árvores sejam plantadas aqui na capital nos próximos meses. Legal, né? A Manaus agradece, né? É verdade. Pois é, olha só. E por falar na Prefeitura, a partir de hoje e pelos próximos nove dias, quem vai comandar a cidade é o presidente da Câmara dos Vereadores de Manaus, Isaac Tayar. Ele fica no lugar de Amazonino Mendes, que vai fazer uma viagem particular. Isaac disse que nesse período não pretende tomar nenhuma medida que venha a alterar a rotina do município. Consumidores cada vez mais conscientes. A cada dia cresce o número de pessoas que reclamam e lutam pelos seus direitos. Prova disso é a quantidade de reclamações e de multas aplicadas aos fornecedores. Pois é, mais de 20 anos de vigência do Código de Defesa do Consumidor, muita gente ainda deixa de lado seus direitos por desconhecimento, até por comodismo mesmo. No Amazonas, o Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor recebeu em 2010 mais de 12 mil reclamações. Os problemas mais comuns são cobrança indevida e má prestação de serviço. Mais de um terço das reclamações são na área de serviços essenciais, como telefonia, água e energia elétrica. Mas nem sempre foi assim. A falta de informação e até mesmo comodismo impediam que as pessoas levassem as reclamações adiante, principalmente quando o valor era pequeno. O que talvez o consumidor não soubesse é que para entrar com uma reclamação no PROCON, por exemplo, o processo é muito simples e a resolução pode sair em até 45 dias. O que não for resolvido no órgão é encaminhado ao Juizado de Pequenas Causas ou outros órgãos de defesa do consumidor. Eu disse assim, por que vocês estão cortando? Porque me ia contar todos os dias. Ele disse, porque a senhora deve a conta velha. Eu disse, eu não ia pagar porque eu não tinha água e ia pagar água. Por quê? Ia pagar porque eu não usava água. Esse é um problemão, né? Agora, é bom lembrar que ao procurar órgãos de proteção, o consumidor deve sempre ter em mãos os documentos que comprovem aí essa relação de consumo, né? Como a nota fiscal, a garantia do produto. Pois é. Agora, como nós vimos nessa reportagem, é preciso alertar as pessoas que, além do PROCON, elas têm a DECOM, que é a Delegacia do Consumidor, e tem também a PRODECOM, que é a Promotoria do Consumidor. E é com o titular da PRODECOM que a gente conversa hoje. Como vai, doutor Tavi? Tudo bem? Tudo bem. Como é que vai, Roberto? Eu queria saber o seguinte, tem a DECOM, tem a PRODECOM, tem o PROCON, é muito cacique para pouco índio? Ou é um número bom de caciques porque tem índio demais aí nessa história? Como é que é? É, em verdade, eu acho que é importante a gente destacar isso. Primeiro, bom dia aqui a você, a Rejane. Bom dia. E a todos os telespectadores. Mas o que a gente queria dizer é o seguinte, eu lembro agora, você colocou aí, lembro de um doutrinador no direito, JJ Camão de Passo, que diz o seguinte, o cidadão brasileiro é aquela pessoa que está, a gente pegou o exemplo, uma criança que está com fome e precisa que se dê o leite a ele. E chega, digamos assim, a Defensoria Pública, afasta todo mundo que eu vou dar o leite. Depois chega o Ministério Público, não, eu vou dar o leite para a criança, para o cidadão. Chega o Judiciário, não, eu vou dar o leite para o cidadão. E a verdade é que o cidadão continua chorando sem o leite, sem a cidadania, nesse sentido. Mas a verdade é o seguinte, eu acho que muito se avançou, quando você disse ainda há pouco, que mais de 20 anos do Código, muito se avançou nesse campo. As pessoas estão mais conscientizadas, há muito mais reclamações, evidentemente, que ainda falta estrutura, isso é uma realidade, para os órgãos de dar as respostas. Agora, é preciso também consciência, eu acho que esse trabalho, ainda há pouco, foi mostrado aí por vocês, da questão das enchentes em Manaus. Se não houver realmente conscientização, é bobagem, por mais que hajam ações dos órgãos, nós não teremos essa resolução. No caso do consumidor, a gente tem que realmente sempre alertar, e especialmente numa situação que nos traz aqui, digamos, mais de perto, que é, eu posso, não sei se já posso abordar, acho que sim, né, a questão das financeiras, Roberto e Regiane, chamando a atenção do telespectador. O que é que acontece com essas financeiras que estão aí anunciando diariamente nos meios de comunicação, especialmente o impresso?